Parabéns 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 Vai, parabéns, parabéns. Parabéns pro papai. Manta, parabéns. Parabéns pro papai. Vai, filho. Vai. Parabéns pro papai. Vai. Vai, meu filho. Eu não entertei, eu não entertei. Vai. Vai. Parabéns, vai. Dê parabéns pro papai, dá? Dá os parabéns. Parabéns pro papai. Muito estranho. Ficou tímido, ficou tímido. Porque ele percebeu que o papai tava gravando. Vai. Vai, tu diz parabéns. Dê a palminha, palminha. Pal, parabéns pro papai. Parabéns. Vai, meu filho. Quer mais não? Quer não? Hum? Não. Parabéns. Conseguiu. Não, papai. Então, galera, ninguém tava lembrando de bater palminha. Só ele que bateu no palmo. Parabéns pro papai. Parabéns pro... Não, não, pra papai, né? Papai. Parabéns pra papai. É, galera, o Cauã tá batendo palma pra nós, né? Pra mim, né? Eu vou fazer aniversário hoje, né? Aí, ninguém tava lembrando de dar os parabéns pra mim. Aí, ele lembrou. Começou a bater palma pra papai. Dando os parabéns pra papai. É, pessoal. É, pessoal. É isso aí, galera. Se inscreve no canal, galera. Dá uma força aqui, ó. Logo aqui. Tá aqui. Se inscrever. Onde tá aquele joinha assim, assim, ó. Aí, não tá aquela... Aquela... Aquele sininho que tá ali. Dá logo a... Clica em cima, galera. Deixa os seus likes, tá bom, pessoal? Dá like pro papai. Pede pra dar like. Pede, filho. Pede, meu pai. Bate palma pro pessoal. Bate. Ah, bate palma. Bate palma. Parabéns. 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 Dá um parabéns, dá. Dá um parabéns, dá. É isso aí, galera. É isso aí. Ficou tímido, né? Ficou tímido, né? Ele viu que eu tava gravando. Mas antes de eu gravar, ele tava batendo palminha pro papai. É isso aí. É...